Música Limitando o novo colôsso, ocidente do lenço brasileiro Eis a que sempre torna com luz, nosso bênção glorioso e gentil Eis a terra das minas costas, autorado com outros noais Trunfador de mortais baleanos, conquistou o feroz Pai Amar Sobre terra de amor, terra de ouro, vem sonhar a floreia a falar Chove o céu do seu donso tesouro, sobre ti é a terra natal Chove o céu do seu donso tesouro, sobre ti é a terra natal Terra nova do sol e da terra, aquenado o teu céu como as luzes Enche a dente, asco louro no céu, e abençoa o poiseiro do sul No teu peixe canais 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 com o mar Música 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 Quero continuar Quero continuar P Tada e meu Mato Grosso abrindo as estradas Construindo em cada caso, um lugar tranquilo pra morar Quero continuar Pression e meu Mato Grosso crescendo no campo Nossa saúde melhorando, a segurança sabendo avançar Quero continuar É o nosso produto chegando lá fora, a educação transformando agora, um grande futuro não pode esperar. Quero continuar crescendo junto com a nossa gente, melhorar, seguir em frente, ver ver o Mato Grosso em primeiro lugar. Chega de prosa, chega de prosa, governador é Silva Barbosa. Chega de prosa, chega de prosa, governador é Silva Barbosa. Pedro tá, Pedro tá, tá, tá no doze, tá, tá, tá no doze, tá, tá, tá no doze. É Pedro tá, tô de tá, tô no doze pra mudar. Tá, tá, tá no doze. Tá, tá, tá no doze. Tá, tá, tá no doze. É Pedro tá, tô de tá, tô no doze pra mudar. Quero saúde e segurança, educação, quero mudança. Onde é que tá, 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 tá no doze. Tá, tá, tá no doze. Tá, tá, tá no doze. É Pedro tá, tô de tá, tô de tá, tô no doze pra mudar. A ficha limpa é a honestidade. Esse cara diferente eu conheço, já fez muito em Cuiabá. Valorizou o professor, respeitou o servidor e ainda fez a saúde funcionar. Ele tá mais que preparado pra escrever em Mato Grosso a história que ele fez em Cuiabá. Mostra o M da mudança. Tá nas mãos é só olhar. Mato Grosso vai pra frente, é Mauro Mendes. É vinte e cinco pra mudar. Mostra o M da mudança. Tá nas mãos é só olhar. Mato Grosso vai pra frente, é Mauro Mendes. É vinte e cinco pra mudar. Pra vencer, pra cumprir, pra fazer. Mato Grosso voltar a crescer. Pra tratar com carinho e respeito. Eu e você. Vou te contar Que a estrada segura é sempre o melhor caminho Nossa gente tá sendo tratada com carinho E o trabalho é o jeito certo de mostrar Deixa, deixa, deixa o Mauro trabalhar Deixa, deixa, deixa Ele sabe resolver Deixa, deixa, deixa Deixa o Mauro trabalhar Deixa o sonho acontecer Deixa a vida melhorar Fé, trabalho e confiança Mato Grosso avançando Juntos pra seguir mudando Melhorando e cuidando